Sente o céu, repara o mar Há muito mais pra eu te mostrar Não chore, não, não fique triste assim Eu te amo tanto que teu prato Fez-se canto pra mim Sorria, por favor, tenha esperança O que é que você tem? Conta pra mim Não quero ser triste assim Não fique triste, não é bom A felicidade até existe Enxuga lá Pare de chorar Você vai ver que tudo vai passar Você vai sorrir outra vez Que mal alguém me fez Conta pra mim Não quero ver você triste assim Sente o céu e esse luar Eu quero ver no teu olhar Eu só queria ter você Pra mim Eu te amo tanto que teu prato Fez-se canto pra mim Sorria, por favor, tenha esperança Olha, vamos sair Para que saber onde ir Só quero ver você sorrir Enxuga lágrima Não chore, não chore mais Olha, que céu azul Sua até demais Esqueça o mal Pense só no bem Que assim a felicidade um dia vem Agora uma canção Canta pra mim Não quero ver você tão triste assim Lá, 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 lá,